Vou entrar na próxima pergunta aqui, comissário, perguntando sobre a questão do andamento atual da implementação da lei orgânica da Polícia Civil do Rio de Janeiro e com relação à unificação dos cargos. E com relação à lei orgânica, se será implementada nos moldes da lei orgânica da Polícia Civil ou se será implementada nos moldes da lei orgânica nacional das Polícias Civis? Então, Glauco de Mário, a gente teve também uma luta classista muito grande pela aprovação dessa lei orgânica estadual, a Lei Complementar 204. É uma longa história que iniciou por uma minuta que foi encaminhada para a LERJ, sem discussão institucional com as entidades de classe. Houveram cerca de 700 emendas. Dois terços dela foi estirpada porque se tratava de questões disciplinares. Mas, ao término de muito diálogo, audiências públicas e participação da CEPOL, entendimento da base do governo com oposição, a gente conseguiu um texto de consenso e aprovou a lei orgânica, que previa no seu texto alguns direitos e vantagens, bem como a implementação de um novo plano de cargos, que teria o prazo de 360 dias para ser implementado. A lei orgânica é de julho de 2021. Na metade de 2022, a gente deveria ter isso implementado, ou seja, o Estado realmente está em mora, mas porque também, ao longo desse tempo, teve uma série de crises políticas, mudou o monte de secretário, e outras questões que atrasaram. Mas, onde a gente avançou? No âmbito da CEPOL, foi criado um grupo de trabalho em que eu, inclusive, participei também como convidado, pude, enquanto liderança classista pela CEPOL, propor algumas modificações, algumas melhorias. E, nesse grupo de trabalho, existiam ali algumas questões que eram obrigatórias, digamos assim, porque já estavam previstas na lei orgânica estadual, entre as quais a questão da unificação dos cargos de inspetor de polícia e oficial de cartório policial, no novo cargo de oficial de polícia civil, bem como a unificação de auxiliares policiais de necrópsia com técnico policial de necrópsia, num cargo unificado, sem nomenclatura definida na lei orgânica, de nível médio. E, por fim, a questão do nível superior do investigador policial. E, ainda, a questão da sacramentação do cargo de perito papiloscopista, que também não estava previsto na lei de cargos anterior. Essas questões são obrigatórias. A lei orgânica é uma lei complementar, estadual. Então, isso consta na minuta. O que a gente tentou avançar veio em virtude da questão da lei orgânica nacional, como você falou, que foi uma lei aprovada posteriormente à lei do Estado. E, nessa lei orgânica nacional, você tem a previsibilidade de um cargo único de oficial investigador de polícia. Na nossa realidade, a gente teria três cargos de investigação para serem unificados em um, porque a lei orgânica nacional abrange todos os Estados. Então, depende da realidade de cada Estado. Na nossa realidade, temos três cargos. Existem, de fato, algumas divergências de ordem jurídica, técnica. Existem resistências também da parte da CEPOL, de alguns setores, de fazer essa unificação. Então, acredito que essa minuta que está lá na CEPOL tem autorização do governador para ser encaminhada nos modos em que a CEPOL aprovar. Acredito que vai ser encaminhado, tendo-se em consideração a lei orgânica estadual. Porém, da mesma forma que a lei orgânica estadual partiu da CEPOL para a Casa Civil, governo e alerja. Ela foi totalmente modificada na seara política. Existe a possibilidade de modificação também dentro do texto, já na discussão legislativa. Então, entre essas grandes discussões, a gente, obviamente, vai tentar modificar isso para que se unifique todos os cargos e se resolvam todos esses conflitos institucionais que advêm dessa divisão em todos os sentidos. Inclusive, salariais, de raiz, tem diferença. Às vezes, os colegas que, na prática, exercem as mesmas funções, acaba sendo um enriquecimento ilícito pelo Estado, porque os colegas fazem ali a mesma função no mesmo plantão e ganham salários diferentes. Então, não faz sentido. E ainda mais, Claudio Mara, imagine, se a gente levar em consideração a lei orgânica estadual, nós vamos ter dois cargos de nível superior exercendo basicamente a mesma função. O oficial de Polícia Civil e o investigador policial, ambos de nível superior. Nós... sugerimos que isso se avance, que a gente possa fazer a unificação em um único cargo de oficial de polícia. Mas isso vai depender também de muita luta política, de um evento futuro incerto, mas a gente ainda tem muitos capítulos para percorrer nessa novela. A unificação, então, de inspetor e oficial de cartório está muito mais avançada do que, de repente, a unificação que vai incluir os investigadores. a unificação junto com os investigadores é o ideal, só que ainda não existe nenhuma movimentação para que isso aconteça, não é isso? Existe movimentação, mas, como eu falei, na verdade, quem tem a competência, a competência por apresentar esse plano de cargos é a do governo do Estado que vai ouvir a CEPOL. A CEPOL acolhe o que foi decidido na Lei Orgânica Estadual que é compulsório. Então, essa unificação de inspetor e oficial de cartório não tem dúvida. A Lei Orgânica Nacional veio posterior, mas ela abrande a todos os Estados e também respeita as peculiaridades de cada Estado. Então, é algo que, por exemplo, em Sergipe já se fez essa regulamentação através do oficial investigador de polícia, mas eles têm as peculiaridades deles lá, nós temos as notas. Por exemplo, esses cargos na Necrópsides não estão previstos na Lei Orgânica Nacional, mas estão previstos aqui no nosso plano de cargos estadual. Então, também temos que adaptar as realidades estaduais e, dentro disso, tentar extrair o melhor. Porque, de fato, Galdemar, a unificação de inspetor de opção de cartório é muito mais simples. Até pela questão salarial mesmo, porque tem os mesmos índices, você consegue unificar sem muito transtorno. O investigador já demanda um esforço maior, porque tem índices diferentes, salários diferentes, você não poderia colocar, por exemplo, o investigador policial numa unificação a pari-passo com o inspetor e o investigador. Ele não poderia ficar em igualdade de condições, porque, imagina, o salário é diferente, as questões de promoções iam complicar, porque, poxa, se você hoje, imagina que se você colocasse o investigador de primeira à frente de você, que é inspetor de quinta ou de quarta, poxa, não faz sentido, porque hoje você está à frente dele. Então, isso tem que ser respeitado. Então, em qualquer unificação com os três cargos que nós propormos, os investigadores vão ter que ficar numa tábua abaixo dos atuais inspetores e investigadores e oficiais de cartório, mas com a possibilidade de adentrarem a carreira e um dia, lá na frente, chegarem comissários, tal qual o inspetor e um oficial de cartório. Então, é uma luta... O vencimento base, inclusive, do investigador, no topo da carreira, ele é o vencimento inicial dos inspetores e oficiais de cartório. Então, é mais ou menos como se tivéssemos três classes antes da classe de inspetor e de oficial de cartório, que seriam as três classes do investigador. Se a gente olhar ali o escalonamento dos vencimentos bases desses cargos aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí